Olá! Nós estamos aqui, são 5h31 da manhã. Daqui a pouco, o nosso amigo Neil, vizinho nosso, que trabalha comigo, vai passar aqui. Leva a gente para o aeroporto. Nós estamos indo passar alguns dias na Califórnia. Na volta, nós vamos vir de carro e passar duas noites nas bebas. Sim. Volte, Caminho! Patrícia, uma cara de sono. Estamos no aeroporto. Vindo para o aeroporto daqui. Aqui é São Leite. Acabamos de chegar no aeroporto internacional de Los Angeles. Estamos indo para o estacionamento. Craig Snow veio buscar a gente. Qual o aeroporto da face? Nós temos que ir para o aeroporto. Ok, lá. Lá. Bem. Nós temos aqui! Ele vem aqui Porque ela é a vovó doer O que aconteceu? Toyota Camry 2010 Ele acabou de comprar? Ele está dando carro velho dele Toyota Corolla Para nós Você pode ver se alguém está vindo Isso é incrível Ele veio lá atrás com aquilo ali Uau! Agora você só olha e vai Uau! Isso é legal! A conexão Bluetooth é sucesso Isso significa que ele está falando com o meu telefone Isso significa que você só pode falar sobre isso Isso é lindo Isso é lindo A conversa A gente acabou de estacionar A gente lavou o carro Coloquei quatro pneus novos Esse aqui é o Corolla Aqui o Craig Está dando para mim? É igual ao da Audrey Só que ele é 2004 Esse 2001 Cadê esse? Cadê esse? W-A-K E daquele cartão interpretou Ola Essa praia aqui é do lado, fica do lado, a próxima praia chama Hermosa Beach. Nós estamos procurando um lugar onde a gente comeu a última vez, faz 4 anos, e nós estamos lá de novo. Ó, uma churrascaria brasileira ali, Silvia. Acabamos de entrar nesse restaurante, eu vou encomendar camarão, o que você quer, Aldrei? Carlos, eu não sei se eu pego uma salada, eu não sei se eu pego um sanduíche, uh, olha Olha isso, um, Waterman's Hawaiian lunch plates, com mix wings, com a choice de dois Qual é qual é o size? Um, dois, dois ser mais? Um, dois ser mais. você vai ser a primeira vez que jogar eu nunca jogo primeiro então vamos dançar tudo bem Patrick eu estou emocionado reggae boy sim no youtube youtube Patrick reggae, eu estou vendo eu estou feliz eu estou feliz I think you're going to give a tip. I'm going to have to give you a tip, Patrick. That's it. I like it. Estão aqui na casa do the gravy. Estão aqui na casa. Estão aqui. Oh, beautiful bike. Oh, beautiful shop. Is that wine? Can I have a little? Of course. White wine? What is it called? We know this one. Você sabe? Sim. Aqui você está. Obrigado. Isso é ótimo! Eu quero uma de vocês. Aqui você está. Deixa eu ver. Show me... Onde está? Ele não tem o seu jeito. Onde está? Não! Isso parece um monstir! Você tem um monstir... Você tem um minuto em casa? Tem um minuto em casa... Ah... Oh, sim! Se você tem um minuto, se você sent a minuto, se você não tem a minuto. Se você não tem a minuto, não vai turnar. Sim, sim. Oceano Atlântico. Arata Beach. Olha, olha! Show me, show me! Chega. É um minuto. Você acha que é essa? É a cozinha! O outro? O que é isso? Permissão? Eu vou fazer uma festa. Vamos para a partida hoje? Sim. Oh, wow.